Alô meu amigo Anderson Júnior, lá em Poço de Fora, Curaça, Bahia A WJ Produções de Eventos, tamo junto meu irmão Oh tem vaqueiro que é pupeiro, vaqueiro que é fechado Vaqueiro que é galão, vaqueiro que é bondigado Fazendeiro, capitão, que traz mulher, foi vaqueiro Dentro da sua raiva, quer um carro importado Oh, 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 eu vou correr o gado Oh, 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 eu vou correr o gado Ainda trago uma morena na garupa do cavalo Oh, 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 eu vou correr o gado Oh, 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 eu vou correr o gado Ainda trago uma morena na garupa do cavalo Oh tem vaqueiro que é pupeiro, vaqueiro que é fechado Vaqueiro que é galão, vaqueiro que é bondigado Fazendeiro, capitão, que traz mulher, foi vaqueiro Dentro da sua raiva, quer um carro importado Oh, 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 eu vou correr o gado Oh, 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 eu vou correr o gado Ainda trago uma morena na garupa do cavalo Oh, 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 eu vou correr o gado Oh, 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 eu vou correr o gado Ainda trago uma morena na garupa do cavalo Telefone pra contato é 0, operadora 75 998 55 6902 ou 991 12 16 24 Oh, 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 eu vou correr o gado Oh, 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 eu vou correr o gado Ainda trago uma morena na garupa do cavalo Oh, 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 eu vou correr o gado Oh, 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 eu vou correr o gado Ainda trago uma morena na garupa do cavalo Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Alô Vaqueira Estourado e Matheus Ferreira, meu irmão Maurício Gutierre Agora essa canção Vai pra você que tem um amigo assim como eu, hein Presta atenção No nome do meu melhor amigo Veja se você tem o igual Eu troquei por garro no bode Me disseram por vista só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei meu carro no bode Me disseram por vista só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não Devolvo é conselheiro Ele é bom de opinião Devolvo não, devolvo não Devolvo é conselheiro É sucesso do bovão Bode amigo, me dê o conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebo, bebo, bebo E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode, irmão Você obedece Vai Eu troquei meu carro no bode Me disseram por vista só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei meu carro no bode Me disseram por vista só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não Devolvo é conselheiro Ele é bom de opinião Devolvo não, devolvo não Devolvo é conselheiro É sucesso do bovão Bode amigo, me dê o conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode, irmão Você obedece Bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce Tem que respeitar o bode, irmão Você obedece Tem que respeitar o bode, irmão Você obedece Isso é Maurício Gutierre Era o meu parceiro Anivado na cidade de Aremo Você liga aí o meu amigo, irmão Eu troquei meu carro no bode Me disseram por vista só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei meu carro no bode Me disseram por vista só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não Meu bode é conselheiro Ele é bode é opinião Devolvo não, devolvo não Meu bode é conselheiro